Música Então eu comprei esse bujo da Cicero da coleção pastel Eu queria muito o azul pastel, tinha o azul, o rosa e o lilás Porque eu tenho muita coisa lilás e rosa Só que quando eu fui comprar lá, só tinha o rosa e o lilás E ele foi feito mesmo pra você usar como bullet journal Então aqui atrás mesmo do folhetinho dele tá explicando pra que ele serve E por isso que ele vem pontilhado, então as folhas deles vêm todas pontilhadas E ele foi R$70,00, bem caro pra ser um caderno só Só que dá pra perceber que ele é de qualidade, ele é bem pesado De capa dura E parece que ele vai durar bastante tempo E na capa eu grudei umas figurinhas pra que ficasse parecendo aquela técnica japonesa de Oshibana Que é você prensar as folhas e dissecar elas E essas figurinhas elas foram feitas pra isso mesmo Então você tira elas, você gruda em qualquer lugar que elas vão ficar pra sempre E pra reforçar eu grudei com cola e água, sabe aquela mistura de cola e água Passei por cima e deixei secar Só que algumas eu tirei errado, então elas meio que ficaram saindo Eu vou ter que comprar de novo a figurinha E uma outra maior que tinha aqui Que ela acabou caindo Mas eu amei muito a capa, gente Ficou muito linda, muito demais E dentro dele eu deixei ele todo selado, tá vendo? Com selos vintage Eu fiz isso na contra capa Aqui no final ele tem tipo um compartimento Onde você consegue guardar folha, papel, recorte O que eu tenho aqui Cara, eu tenho um Dimo Peja aqui com 15 anos A folha dele é assim, tá vendo? Meio que amarelada e toda pontilhada Então assim, eu vou fazer ele de art journal na verdade Porque tem três opções A primeira opção que é bullet journal de planejamento E dependendo de como você fizer aquilo vai ficar uma bosta Porque é aquela coisa, sabe, de Ah, quantos copos eu bebi por dia Não tem como manter aquilo A segunda opção que é o sketchbook Que você usa ele como se fosse também um art journal Mas só que você vai pintar É diferente Então a gramatura da folha é muito mais grossa Você vai pintar com aquarela E por último o art journal Que é o recorte cola Que no caso é o que eu vou fazer aqui Com essa opção eu me identifico mais E eu acho que também é mais legal de se guardar pra sempre, sabe? Tá vendo que a letra ela fica bem assim Reta, né? Com os pontinhos Sem precisar de usar a régua E mesmo assim eu escrevo muito torto Então é isso aí meninas O meu bojo bullet journal O art journal Quando ele estiver pronto Eu vou mostrar tipo um tour De como ele ficou E pra quem tiver interesse de comprar um igual ao meu É esse daqui mesmo Da Cicero O bullet journal das cores pastéis É isso aí Até a próxima Tchau Tchau